A intensa massa de ar frio que chegou ontem no estado vai continuar atuando nos próximos dias. Esse ar frio também é seco, o que diminui a instabilidade. Hoje o sol e as nuvens predominam em Santa Catarina. No período noturno as temperaturas ficam novamente próximas a zero grau e a possibilidade de geada novamente nas próximas madrugadas e primeiras horas da manhã. Nesta quinta-feira, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não sobem muito durante o dia. Os termômetros podem chegar aos 15 graus em Joinville.